Fazer a coleta e o tratamento de esgoto e garantir água de qualidade. Hoje foram anunciados mais 2 bilhões e 800 milhões de reais para melhorar o saneamento básico no país. Os recursos são do PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento. E o foco são os municípios mais carentes, com até 50 mil habitantes. Essa é a terceira etapa do PAC-2 que destina recursos para o saneamento básico. Dessa vez foram contemplados municípios com até 50 mil habitantes. Ao todo são 2 bilhões e 800 milhões de reais para projetos em 635 municípios, que serão repassados via convênio com a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde. Além do tratamento de esgoto, da canalização do esgoto, e também vem beneficiar também as nossas cachoeiras com a limpeza total da nossa água, do tratamento de esgoto, que irá beneficiar o turista que lá vai. O meu município é um município pequeno, do interior do Paraná, com 5 mil habitantes, e nós temos no máximo 7% de rede de esgoto. Então nós precisávamos muito, até pela melhoria de qualidade de vida de toda a população. 26 estados do país foram contemplados com recursos para obras de tratamento e coleta de esgoto, ou abastecimento e despoluição de água, o que vai beneficiar no total 5 milhões e 300 mil pessoas. A licitação e o monitoramento das obras ficarão a cargo das prefeituras ou governos de estado que assinaram o convênio. Na região norte, foram beneficiadas 65 cidades, em projetos que correspondem a 323 milhões de reais. No nordeste, 239 municípios vão receber 1 bilhão e 51 milhões de reais. Os investimentos para a região centro-oeste ficaram em 323 milhões para 69 cidades. No sudeste, foram contemplados 131 municípios, com 674 milhões, e no sul também 131 municípios vão receber 470 milhões de reais. Essas cidades abaixo de 50 mil habitantes, elas não têm, muitas vezes, recurso para poder investir. Então, nós, do governo federal, até a contrapartida do PAC-2, foi retirado. Literalmente, o OGU é transferência de recursos sem absolutamente nenhum custo do município. Na cerimônia de assinatura dos convênios, que contou com a presença de Dilma Rousseff, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, falou da importância do saneamento básico para a saúde da população. Cada centavo aplicado em saneamento se traduz em mais vida, no prolongamento da vida das pessoas, na prevenção de doenças de veiculação hídrica, na possibilidade de evitar internações que são sensíveis ao impacto do saneamento básico, da água tratada, do acesso a questões que são elementares na promoção da vida. E a presidenta Dilma Rousseff ressaltou que os investimentos para o setor são uma proteção para os brasileiros. Se o país tem uma estrutura efetiva de saneamento, ele está construindo efetivamente uma rede de proteção para a sua população. Se o país está investindo em saneamento, ele está construindo uma rede de serviços de qualidade para a população.